Bem-vindos ao Mendes Sortudo da Podcast. Eu sou o Xande. E eu sou o Fred. E hoje o nosso convidado é ele, Will Marques. Ele que é fotógrafo e recentemente inaugurou o Estúdio de Fotografia na cidade de Ibirama. Boa noite, Will. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Duas paradas, tá? Esses aqui. O Will é o cara que faz sucesso na nossa região toda com imagens e fotografias de altíssima qualidade. O ângulo correto. Esse é o cara que tem aí. Will, boa noite. E conta um pouquinho aí, quem é o Will? O pessoal quer saber? Quem é o Will? Fotógrafo ou quem é o Will? Na verdade, o Will... Cara, eu... Tipo, quando me perguntam quem sou eu, o que o Will é? Cara, eu vivo minha profissão. Então, tipo, tudo que tu me perguntar ou falar vai estar muito relacionado a isso. Tipo, a foto, a imagem, essas coisas assim. Sou uma pessoa extremamente conectada, que não consigo viver sem celular e sem uma câmera. Tipo, resumidamente, é isso aí. E antes de trabalhar com fotografia, o que que tu já trabalhou antes de... Olha, meu filho aí foi... Foi brabo. Eu já... O meu primeiro emprego foi numa floricultura. Eu entregava flor de bicicleta. Quase ninguém sabe disso. Entregava flor de bicicleta e... Cara, eu sempre... Nunca, tipo, dependia de uma renda só, sabe? Tipo, ah, ganhava mesada do pai e da mãe, mas sempre queria ganhar um pouquinho a mais, sabe? Sempre tive essa visão de... Poxa, eu preciso de um pouco a mais, né? Porque eu preciso comprar minhas coisas sem depender do pai e da mãe. Daí fui indo. Trabalhei numa floricultura, trabalhei num pet shop. Trabalhei bastante tempo num pet shop. Saí do pet shop e comecei técnico de enfermagem. Frustrado, né? Porque eu queria ser médico. Daí não rolou. Vestibular é bem difícil, né? Bem concorrido. Não rolou. E medicina é uma coisa que é pra poucos, né? Hoje, tipo, querendo ou não, também é um negócio caro. Que passou, vai pagar como? Entendeu? Tipo, não é uma coisa assim, vou virar médico. Passei e vou estudar. Ah, passou numa federal, aí o cara tem que se manter lá no litoral também. Aí é... Tá louco, né? O buraco é bem mais embaixo. Então, depois disso aí tudo, me formei em técnico de enfermagem. Vi que não era pra mim. Mas eu sempre curti essa área da saúde. Fui bombeiro, voluntário. E depois disso, trabalhei sete anos numa funerária. Trabalhava no laboratório, arrumava um dos mortos mesmo. E hoje, tipo, minha vida é total outra, né? Tipo, nada a ver com fotografia, o que eu fiz a vida toda. E como é que foi esse teu primeiro contato com a fotografia? Pois é, foi que eu trabalhava numa funerária e sempre quis ganhar um pouquinho a mais. Como? Eu ia pra São Paulo buscar bijuteria e acessório feminino. Olha só que loucura. Eu ia pra lá fazer isso, buscava e vendia aqui pra mulherada. Buscava lá num preço, vendia aqui, ganhava legal. E eu pensei, cara, eu vou comprar uma câmera pra tirar uma foto profissional. Olha a ideia. Vou comprar uma câmera pra tirar uma foto profissional. Vou montar uma lojinha na internet. Entendeu? Naquela época o celular era uma coisa, tipo... Hoje tu pega um celular, faz uma imagem de qualidade. Cara, quase não precisa uma câmera, né? Pra vender produto e essas coisas. Os fotógrafos de produto piram, né? Eu falando disso aqui. Mas enfim. Então, peguei a câmera. Nunca fiz foto dos produtos. Comecei a fazer foto dos amigos e tudo mais. Mas quando vi, eu tava cobrando. Tava cobrando e... Chegou num ponto que a demanda chegou a ficar alta que eu... Cara, eu vivo disso aqui. Hoje a minha fonte de renda é essa. E eu enxerguei que... Cara, fotografia é minha vida. Entendeu? Então, hoje eu lido isso muito como uma empresa e... Só pra frente. Legal. Começou do nada. Loucura. E esse fato de ter trabalhado na floricultura, talvez espelhou hoje no teu amor pelas plantas? Porque eu vi que, durante a montagem aí do... Meu Deus. Um jardim botânico. Um estúdio. Um estúdio, meu. E o carro dele era só plantas e plantas e plantas. Ele encheu alguma viagem. Mais algumas plantas ali. Mais algumas plantinhas. Ele tá fazendo... Além do estúdio, tá tendo um jardim botânico atrás, né? Caro, tá? Rapaz, não é tão barato o planta. É um agito? Isso só. Vai, tá? E é um negócio que vicia. Porque daí eu tava passando a BR, olhava a floricultura, olha, o pisca já ia aqui, ó, né? Já encostava, pegava, levava um cipreste, um negocinho. É porque lá onde eu construí o estúdio, tem um jardim que era muito feio. Então eu pensei, não, vou deixar isso aqui bonito, né, Nego? Vamos botar isso aqui, fazer sucesso. E, cara, planta, natureza é muito massa. Tipo, é uma coisa... É vida, né? Eu gosto de coisa viva. Eu gosto de movimento. Então, coloquei muita planta. E, voltando um pouco aí, quando tu iniciou, digamos, na parte profissional, né? Qual foi, assim, um dos primeiros trabalhos que tu realizou bem, digamos, profissionalmente desde cedo, desde que começou a remunerar, né? Mas, assim, que tipo assim, te marcou e foi, digamos, um divisor de águas. Não, pô, agora é o negócio que tá pica, digamos assim, né? Agora é o momento de... Eu sempre digo que todo trabalho que eu fiz foi muito importante, porque a gente aprende, sabe? E todo trabalho, eu fui e ainda vou com frio na barriga. Entendeu? De que? De, tipo, meu Deus, tudo é um desafio pra mim. Tudo é um desafio. E eu sempre digo, quando eu perder isso, cara, eu vou abandonar e fazer outra coisa. Porque o frio na barriga faz a gente querer mais, querer melhor, sabe? Então, o ensaio que mais me marcou, tipo, no ponto assim, agora eu sou um profissional. Tipo, nessa pegada, com certeza foi o primeiro que eu ganhei pago, né? Eu lembro, o primeiro que eu ganhei pago era de uma amiga minha, que, tipo, indicou outra amiga, vamos supor. E fui lá, tipo, era 50 reais na época. Eu fiz um ensaio por 50 reais. E esse foi o ensaio, eu pensei, cara, eu posso viver disso. Eu posso... Eu nasci pra isso, sabe? Imagina, a pessoa me contratar. Ah, Will, cara, vamos lá, vamos fazer umas fotos minhas, porque eu curto teu trabalho e coisa. Cara, daí cresceu o olho. Daí, eu pensei, agora, nego, é comigo. Que massa. Isso, lógico, vai depender de... São ocasiões e ocasiões, né? Mas hoje alguém quer fazer um ensaio ali, isso tem uma faixa de valor, tu pode expor, assim? Sim, hoje o meu pacote de fotos começa de 460 reais. É um mini ensaio que a gente diz. E daí pode ir até onde tu quiser esse valor, sabe? Então, hoje eu digo pro... Por que que, tipo, esse investimento... Cara, eu não vendo foto. Eu não venho a querer comprar uma foto de mim, entendeu? Eu vou te vender experiência do que cabe na tua realidade, entendeu? Vamos supor, a mulher quer... Will, quero fotografar no Porto Sol. A galera adora Porto Sol, entendeu? A mulher quer fotografar no Porto Sol, quer fazer um ensaio sensual, alguma coisa. Cara, não é só... Não é só, tipo, a quantidade de fotos que eu tô te vendendo. Eu não vou vender uma experiência toda da mulher se conectar com ela mesmo, de ela se sentir e sair de lá. Puta merda, eu sou gostoso pra caramba, entendeu? Isso que eu quero que a mulher saia. Pra quê? Pra ela falar pra amiga, pra ela se sentir também, né? Porque essa é a principal. Pra ela falar pra amiga, pra ela falar pra fulana, pra ela aumentar esse meu ciclo. Então, hoje... Automaticamente, quando a experiência é boa, todo mundo quer compartilhar isso aí, né? Isso, exatamente. Então, hoje a experiência pra mim é... Tipo, eu vendo essa experiência e, óbvio que a intenção é sempre aumentar o valor, né? Óbvio, com certeza. A gente quer sempre ganhar mais, né? Sim. Então... Ah, o cara tem que manter um nível, um padrão, né? Exatamente, exatamente. Mas conforme vai vindo mais demanda, tu vai aumentar o... E hoje eu prezo muito pelo não vender mais, mas vender melhor. Pra mim é muito mais importante vender melhor do que vender mais, entendeu? Porque o meu trabalho, o meu atendimento é exclusivo. Se tu vir me chamar, cara, eu vou... Eu quero saber o que tá acontecendo contigo na tua vida, entendeu? Então, eu faço isso pra ti uma experiência muito massa, desde o atendimento até o recebimento da foto. Então, é por aí o negócio. O legal é que a gente é graciado na região com bastante lugares que... Sim, paisagens. É, e... E... Que dão fotos top, né? Encanta também, né? E a nossa região é muito rica nisso, muito rica. Pra ti ver que a gente tem a região de serra, de... De tudo muito... Serra, Cachoeira, tem vários cenários, vários ambientes. Tipo, cara, tem a Araucária aqui em cima na Serra de Etúlio. Sim. Entendeu? Cara, fica numa vibe muito massa. Tu pode fazer foto de inverno, foto de verão, foto de outono, foto de primavera. Entendeu? O ano todo é legal aqui. É uma... Isso é um ponto bem positivo pra mim. Sim. Porque a gente vê lugares que... Por exemplo, lá no Centro-Oeste. Cara, é tipo do país, assim... Cara, é... Tudo igual, né? É tudo igual. Pensa como não sofre alguém que vive daquela coisa. Sim. Tem que se reinventar demais. Eu também preciso me reinventar sempre. Sempre se atualizando. Mas a nossa região tem essa riqueza de cachoeira, de natureza muito legal e... E isso faz muita diferença. Muita diferença. Até vi ontem no teu Instagram. Achei, meu, achei muito massa. Que tu falou que domingo, final de semana, tu gosta de pegar e sair por ali, sabe? Tipo, nos interiores. Atropelar umas cobras. Atropelar umas cobras, né? Dar uma sorte. Mas é massa o pacote que tu consegue oferecer? Porque depois, ó, eu conheço um lugar legal pra pegar foto. Exatamente. Muito massa, cara. Exatamente. E... E conhece, tá? Tipo, cara, ontem eu fui pra Piúna, eu peguei meu carro, subi a serrinha de... Eu vi só aquelas fotos, meu. Tipo, aquelas estradas, massa pra caramba. Ô, cara, isso é tudo, tipo... Meu, é pertinho, entendeu? Sim, sim. Tem muito lugar perto e bonito. Muito. Então, essa coisa de pegar o carro e dar um rolê, eu faço isso uma vez por mês. Tipo, esses últimos meses, com a reforma do estúdio, eu tô... Não deu tempo, mas eu faço isso uma vez por mês, que se chama, tipo, pesquisa. Se chama pesquisa. Ah, alguém fala de um lugar... Meu, eu vi um lugar lá... Esses dias, um cliente meu falou, ah, eu vi um lugar lá no Tatu, aqui em José Botê. Sim, sim. Que tinha umas árvores vermelhas. Pra ele era bonito, mas daí eu fui lá... Cara, não é legal, entendeu? Então, não é fotografável lá. Tipo, não é lugar que eu queira vender pro meu cliente lá. Entendeu? Tem disso também. Tem da frustração, né? Tipo, umas fotos meio góticas, assim, né? É, tipo, umas coisas meio... Ô, e a galera... E o gosto do cliente é muito engraçado. Tem cliente que quer fazer foto de cemitério, sabe? Eu já não curto, mas quem manda é o cliente. Sim. Entendeu? Eu só ponho o meu olharzinho ali. O pedido é do cliente. Tipo, nem pedir um lanche, né? Tipo, sei lá. Sim, com certeza, é. Mas tu vai sempre dar o teu toquezinho ali de... Sabe? Aham. Os chefes são assim. E a... O teu Instagram ali, né? Hoje ele tá com 11 mil... 11 mil e poucos, é. Aham. E é tipo... É uma pergunta meio polêmica, mas tu já alguma vez já comprou seguidor? Nunca comprei seguidor. Eu sou extremamente contra comprar seguidor. Aham. Também. Porque... Cara, o engajamento vai lá embaixo, né? Sim. Vai lá embaixo. E que graça tem. Sim. E que graça tem. Tu vê daí na pessoa... Porque daí vai ver uma foto, o cara tem... Exatamente. Comi o seguidor, mas a foto tem... 20 curtidas. 20 curtidas. E assim, ó. O meu crescimento, tipo, foi extremamente planejado. Tipo, ah, não vou lá. Eu tenho um Instagram pra... Cara, aquilo ali é minha vitrine, é meu trabalho, é isso? Sim. Eu acordo de manhã já sabendo o que eu preciso fazer de estratégia. Cara, não adianta eu acordar e não ter a estratégia montada. Cara, o que é que eu vou fazer hoje? Cara, isso. Tu tem que pensar no outro dia ou na semana. Entendeu? Se tu não traça isso... E isso funciona muito com o Instagram. Tipo, ah, hoje eu vou falar disso, disso, daquilo. Amanhã eu vou falar disso, disso, daquilo. Entendeu? Tudo são estratégias. Entendeu? Tipo, ah, vamos supor, eu tenho... Com a própria Maiara eu faço vídeos que... Pra potencializar o meu trabalho. Vamos supor, eu descobri um lugar novo. Vou dar um exemplo das rosas. O negócio das rosas. Sim. Tipo, dura uma semana. Mas eu consigo criar um desejo tão grande em cima daquilo ali? Daquele roseral lá? De foto? Eu levo uma guria top pra fotografar lá. Que vai me entregar um negócio legal. Que vai me render fotos boas. Eu levo alguém lá, crio um desejo. Tá, engajou? Eu vejo que engajei? Bota um sorteio na hora. Entendeu? O que é que dá? Cara, tu vou atrair uma massa maior. Sim. Entendeu? E quem vem do meu sorteio... Tipo, ah, tem muita gente que é contra sorteio. Mas eu não sou. Porque é a pessoa que vai consumir o meu trabalho. Se não consome, tchau. Tipo, para de seguir e deu. Mas, tipo, ah, o meu sorteio dá uma média. De 15 mil comentários. O sorteio é o quê? Comentar mais duas pessoas. Comenta um amigo. Pode comentar quantos quiser. Só não repete. Para participar, para ganhar um ensaio. Entendeu? Tu entra com um ensaio, mas ganha quantos seguidores ali, né? É, e ganha os seguidores, mas ganha o cliente. Entendeu? Quero vender. A minha intenção sempre é vender. Sempre vender. No teu caso, ele só precisa entrar no teu Instagram. Ele vai ver aquilo lá, vai ver que o trabalho é bom, né? E tu pode ver. É muito difícil eu fazer com um parceiro. Muito difícil. Com um parceiro, ah, com um maquiador, com um cabeleireiro. Por quê? Porque, cara, o que tu escuta de mulher é... Ai, eu não vou naquela lá porque ela acabou com o meu cabelo. Eu não vou naquela lá porque aquela acabou com o meu cabelo. Agora, tu acha que eu vou botar o meu nome, a minha marca junto com alguém que acabou o cabelo de alguém? Ah, e aí tu dá liberdade para o teu cliente. É, exatamente. Sempre o cliente tem que ter escolha, sabe? Eu digo assim, para quem tem um... Presta um serviço. Eu vou te dar um exemplo, o meu pacote. 12 fotos digitais. Tá, mas tu tem a liberdade... Tu tem como escolher foto extra. Tu tá. Finalizou, ah, Will, quero mais 10 fotos. Deu mais 250 reais. Pronto. Comprou as fotos extra. Ô, e se tu revelar essas fotos? Não tá afim de revelar? Eu te dou a opção tal. Joga o preço, joga um desconto. É uma escolha. Cara, eu vou te dar a escolha até tu ir embora, entendeu? Então, tipo, tudo. Tudo que tu compra, tu tem que ter escolha. Sabe? Por isso que eu sou contra serviços que tem preço único. Sim, sim. Cara, preço único, parece que tu taxa o teu público e o teu... Tu fecha aqui, ó. Entendeu? Tipo, é que nem... Sei lá, tu vai... Vamos pegar qualquer serviço. Uma escova no cabelo. Cara, uma escova do cabelo, ah, é 35? Ah, mas tem uma de 50 aqui que hidrata mais, entendeu? Sempre tem que ter um pacote. Porque sempre tem o cliente que quer o básico, que quer o ideal e que quer o fodão. Porque sempre tem alguém que acorda querendo o melhor. Entendeu? Vai explodir os microfones aqui, gente. Agora é... Agora é fodeu com tudo, né, meu amigo? Lascou. Isso aí tem que virar meme, ó. Tem que... Olha as técnicas. Não, isso não existe. Claro que existe. É o meu. É o teu? Aê, agora é assim. Então, eu nem lembro o que a gente tá falando. Dar os pacotes e ter um diferencial, né? Tem que tomar um vivância. E assim, hoje na... Digamos que não, na tua empresa, né? No teu empreendimento aí. Hoje não tens colaborador, né? Ou tens? Não tenho colaborador. Por enquanto. Mas é uma ideia que eu quero. Porque o que me toma mais tempo hoje não é fotografar. O ensaio dura uma hora e meia. E o que eu faço o resto do dia? Cara, eu trabalho muito. Eu traço a estratégia de como eu preciso vender. Sim. Quanto que eu preciso vender? Eu tenho uma meta mensal, né? De crescimento, óbvio. Eu quero crescer tanto. Se eu vender 20 mil, eu quero vender 25 no mês que vem. Minha meta é bem, tipo, pra frente, assim, sabe? Crescimento tem que ser grande. Então, o que que acontece? Hoje, ainda não é vantajoso pra mim. Porque as pessoas querem se comunicar comigo. Porque as pessoas querem que eu atenda. Querem que eu leve. Querem que eu edite. Só que eu quero criar essa coisa. Tipo, de editar foto pra terceirizar essa parte, né? Sim, sim, sim. Mas eu vou ter que olhar ainda no final. Sim. Sabe? Então, a ideia era ensinar alguém. Tem que ter aquele padrão de qualidade, né? Sim, sim. É, o melhor pra mim seria ensinar alguém. Sim. Ensinar alguém do zero ali a trabalhar comigo. Do teu agrado, né? Do teu... Cara, porque tu sabe que no computador o cara consegue fazer muita coisa nos softwares ali, né? Muita coisa, muita coisa. Só que às vezes foge do teu... É, toma tempo. Toma tempo e o... Tipo, por isso que é essa coisa de não vender em quantidade. Sim. Vender a qualidade. Sim. Vender melhor. Por quê? Porque daí eu consigo me dedicar, eu quero fazer o teu ensaio, cara. Porque eu tenho que pensar assim... O meu cliente chega... Cara, eu já imagino o que ele quer. Cara, eu já tenho traçado até a edição que eu vou fazer pra aquela foto. Entendeu? Eu sei por que que ele chegou. Eu peço as inspirações. Ah, ele quer tons mais claros. Então, cara, é de mim isso. É de quem faz o primeiro atendimento. Então, hoje, eu prefiro trabalhar menos, mas trabalhar melhor. Sim. Então, não vejo necessidade de ter um colaborador hoje. Sim. Um dia, quem sabe? Com certeza. Sempre. Mas não é que eu não queira crescer. Aham. Mas eu quero só melhorar a tua experiência. Fazer ela o melhor possível. Comigo. Entendeu? Não com outra pessoa. E hoje, o que que pra ti... Não sei se vem uma moça. Eu quero fazer um ensaio contigo. O que que tu acha que é primordial na hora de iniciar esse atendimento? Assim... Primordial. Tu diz o que que é o... Assim, não. Isso aqui, a hora que eu vou começar... Com certeza. Tu bate um papo. Tu vai perguntar o que é. Sim, sim. Mas assim, uma palavra, alguma coisa. Não. Isso aqui eu preciso ter desde o início. Eu preciso saber se as fotos são pra ela ou são pra alguém. Ah, legal. Entendeu? Essas fotos são pra ti ou são pro teu marido? Ou são pra mostrar pra tua inimiga que é? Eu preciso saber se essas fotos são pra ela, sabe? Uau, público uau. Se essas fotos forem pra ela, com certeza, ela vai se entregar muito mais nesse ensaio. Sim. Muito mais. Ela vai ser a melhor versão dela. Que é tipo, isso eu trago muito no meu... na hora do ensaio. Tipo, mostrar a sua melhor versão. Sim. Tipo, isso é... Não tenho como criar outra pessoa. Não tenho como. Sim, sim. Sabe? Eu não quero que a pessoa pegue e olhe a foto e nem parece eu. Deus me livre. Eu quero que ela se veja da melhor maneira. Sim, com certeza. Entendeu? Isso é... Essa é a ideia. Então eu preciso saber se as fotos são pra ela. É a primeira coisa. A primeira coisa. Poxa, essa foi... É um bacana. É legal, é um negócio bem... Pra quem é, sabe? Porque tem gente que vem... É... Eu lido com mulheres que estão passando por momentos de separação. Que colocar o peito. Que tirar o peito. Entendeu? Cara, mulher colocar um silicone é o sonho da vida dela. Tem gente que isso é o sonho. É a meta da vida. Eu quero ter silicone. Quantas... Tu pode conversar com mulher, com uma amiga? Cara, o que que tu mais quer hoje? Ah, eu quero colocar um silicone. Tipo, meu, isso vai mudar a minha vida. Sim. Cara, olha o meu papel de ir ali e registrar esse momento. Esses dias eu tive uma cliente que colocou o peito... Cara, ela tava orgulhosíssima, entendeu? Dela. É uma conquista muito grande. O corpo dela é uma coisa que vai estar ali sempre com ela. E aí tu vai registrar pro resto da vida dela. Exatamente. Vou, cara, mostrar aquela nova mulher. Entendeu? E assim como eu tenho mulher que... Tipo, eu tenho cliente que... Que sofre... Tipo, tá com autoestima lá embaixo. Vem fazer um ensaio pra... Pra dar um up. Pra se reconectar, né? Aham. Assim... Como tem a mulher que quer fazer foto sempre. Entendeu? São NN situações. Então... Cada caso é um caso. Eu digo. Pra tua pergunta também inicial. Sim, sim. Mas saber por que que ela tá ali. Se é pra ela ou é pra alguém. Isso é... Não, esse aí foi... Nossa, não é? Realmente, é uma coisa que... Entender o cliente é o mínimo que eu posso fazer, né? Sim. Pra tirar o pedido dela. Entender o cliente é o mínimo que eu posso fazer. As pessoas se identificam muito com o ensaio sensual. Só que o que é sensual pra uma, não é pra outra. Sim. Sabe? Tudo tem um limite. Tem uma que mostrar um pouquinho a mais, já não é legal. Sabe? Mas tem mulher que adora. Que, cara, é isso que eu quero. Entendeu? Tipo, isso é um limite. Assim, é com tudo, né? Sim. Todo mundo encara as coisas de maneira diferente. Sim. Às vezes, uma mulher aparecer a alça do sutiã pra ela é sensual demais. Entendeu? Uhum. Até porque isso vem tudo. A questão moral de sociedade. De ética. Trabalho, né? Entendeu? Tipo, a mulher que trabalha em banco, vai lá ficar só de... Entendeu? Tipo, a gente mora num lugar pequeno. Uhum. Às vezes, ela até queria se soltar mais, né? Mas aí, ela pensa assim, meu, o que os outros vão fazer isso pensar, né? Por isso que essa ideia do estúdio também me melhora muito, essa parte de... Tipo, a minha porta lá é com controle, então, tipo, eu digo, quando a minha cliente entra lá dentro, escuta aquele barulho, eu falei, agora, a partir do momento que aquela luz ali, ó, se fechou, a porta se fechou, cara, não tem janela, não tem nada, porque é pra te ser quem tu quiser aqui dentro. Quem tu quiser. E, tipo, realmente isso funciona muito, sabe? Ajuda muito. O estúdio veio pra me enriquecer essa parte da modelo se entregar melhor, da cliente se entregar melhor. E, realmente, vai agregar bastante, né? Muito, com certeza. Querendo não ter um espaço próprio e diversas, digamos assim, ah, posso fazer assim, assim, dentro de um espaço fechado aí, né? Exatamente. É interessante também, né? O cliente também pode se entregar melhor, né? Mas tem aquela confiança mais, né? E comigo também ali, pensa que o externo te toma muito do meu lugar, é lindo e coisa. Tipo, ali no estúdio é eu e ela, e ela, e o fundo branco e aquilo ali, entendeu? Então é ela, sabe? É, tipo, é muito mais. Valoriza um pouco mais a você, né? Isso, exatamente. É mais minimalista, assim, é muito massa. O estúdio é muito massa. E hoje tu tem planos de... Tem melhor, pô, tu acabaste de realizar um... Sim. Um grande passo que foi montar o estúdio, né? É, eu tenho um plano estratégico pessoal, traçado, mas eu consegui realizar antes. Esse estúdio era pra sair daqui a dois anos. Então consegui, graças a Deus, né? A Deus, não, a trabalho, né? Sim. Muito trabalho, realizar antes. Mas eu tenho todo um planejamento traçado de... A minha ideia ano que vem é lançar um infoproduto. Um preset de cor, um pack de cores pra celular. Ah, legal. Um cursinho de, talvez, de fotografia de celular, que é massa. Porque hoje as pessoas sofrem muito, compram um iPhone de 12 mil reais. Sim, e não sabe usar. E não sabe tirar uma foto, entendeu? Tipo, então, vamos... É, mas se manda o espírito. Vamos usar um ângulo legal, vamos usar um negócio legal. Tipo... Compra, peraí. O que é? Compra, então. O pack, eu vi já, eu vi esse pra baixar isso aí. E daí tem os filtros, assim, né? É muito massa, é muito legal. Eu, toda foto que tu vai ver na rede minha, toda foto que eu posto de algum lugar, alguma coisa, vai estar com o meu perfil de cor. Justamente pra criar essa coisa de, meu, que massa a cor, sabe? Queria ter nas minhas fotos. Mas uma pergunta minha, assim, um pouco mais técnica. Isso aí, tu consegue, digamos... Eu não sei se eu vou usar a palavra certa. Tu falou, é um perfil, né? De cores, né? Mas isso aí, por exemplo, isso é dentro do Photoshop? Dentro do Lightroom. É uma... Também é da dúvida, né? É uma ramificação, tipo, do Photoshop, né? Só que ele trabalha mais a parte de colorização, sombra, essas coisas assim, sabe? E daí, tipo assim, tu tem um pré-definido. Tu vai pegar... Poxa, que nem toda foto vai ficar legal. É uma pré-definição. É, daí tu vai ter mais de um, provavelmente, né? Exatamente. Geralmente, tipo, eu uso... Pra minhas fotos, eu tenho três presets. Meus, criados meus. Que são um mais verão, um na pegada que eu adoro, que é as cores que eu uso em quase todo o ensaio. E agora um pra estúdio e preto e branco junto. Então, são quatro, na verdade, junto com preto e branco. Sim. E não é só o preto e branco, talvez seja um preto e branco trabalhado, né? Não, é um preto e branco, mas contrastar... Contrastar... Contrastado. Contrastado, porque se a gente fica... Meu Deus, esses tempos a gente tava nos amigos tentando falar uma coisa também... Calhambota e cambalhota. A gente ficou trocando... Meu, cara, pelo amor de Deus. Enfim, então... Contrastado. É, contraste, é contrastado. Mas contrastado não dá, né? Eu nem vou tentar quebrou o resultado do queixo. É, não, e eu fico... Meu Deus, eu sou bem pra mãe pra essas coisas. Então... Tem esses perfis de cores, né? Sim. Tipo, essas pré-definições, né? E isso é muito legal, porque isso é um atalho também pra vida do fotógrafo, né? Isso pra te aplicar, por exemplo, dentro de um iPhone, por exemplo? Vamos falar mais técnico. Praticamente, são três dias. Mas tem que baixar o Lightroom. Tem que baixar o Lightroom, versão gratuita. Tu baixa uma foto num arquivo diferente, copia todas as informações dessa foto e vai colando pra tudo quanto quiser. Daí deixa ela prontinha. Tu só clica no botão e já tá pronto. É bem fácil, é bem legal. Se quiser depois te ensino, são R$39,90 mensais. Mas aí, por exemplo, quando tu lançar o teu preset, vai tá dentro, por exemplo, do Lightroom. Então, a pessoa compra, né? Ela compra, ela faz a compra e isso vai tá dentro de uma pastinha no Drive dela. Ela vai lá e baixa essas imagens, né? Salva no Lightroom. E daí lá dentro do Lightroom tem pré-definições do usuário, que são os filtros. Sim. É, isso que eu ia perguntar. Exatamente. É um filtro. É um filtro. É um filtro. É um filtro pra foto. Eu achei ele mais do empreendedorismo. É um filtro pra foto. Vamos supor que tu pode postar uma foto no Instagram sem usar o filtro do Instagram. Ah, entendi. Usar o do Lightroom. Agora eu entendi. Usar o do Will. É, usar o meu filtro. Só que isso é uma coisa que hoje, hoje, agora, ainda não é muito novidade. Não é que é novidade, é muita gente usa. Sim. Mas é meio difícil de ir lá mexer e tal. Talvez, ano que vem, no outro, seja uma coisa muito mais fácil. Talvez surjam plataformas que facilitem o nosso ambiente. Isso mais popular, né? Isso mais popular, é. O pessoal é meio leigo que nem eu, assim, né? Muita gente, quem curte fotografia, usa. Sabe? Que nem eu. Tipo, eu, cara, eu não posso postar uma foto sem pressão. Imagina, aquela coisa do ferreiro, casa de ferreiro de pé de pau, né? Não dá, né? E o Deus me livre, assim, assim, tem o pavor de, sabe? É, porque eu posto foto e nem uso o filtro. Tipo, tem que usar. Não precisa, né? Não precisa, né? Ah, para. Para. E tem uma coisa de cliente agora, tem muito cliente que, ai, não quero com filtro. Eu quero bem natural. Daí, manda natural, acho que quero com filtro. Não, é porque eles acham que, tipo, nossa. Mas não é a cor, né? É o conjunto, né? É a minha identidade, sabe? Não, e o ambiente muda, não é a ela. Talvez nela muda um pouco. Muda um pouquinho a cor, sim. Com certeza. O fundo que vai dar outra. Com certeza, é. E, às vezes, eu digo que cor salva foto, tá? Tem muita foto que tu olha, assim, cara, tu joga o preset, tu fala, meu, que fotão, sabe? Tem muito isso, muito isso. Bastante. Então, a minha ideia, realmente, engoli aqui o... A minha ideia, realmente, é ter um infroduto e abrir uma turma de mentoria, entendeu? Tá começando a fotografar? Qual que é o... Vamos dar um pulo na tua carreira? Porque eu fiz várias mentorias, né? Sim, sim. Várias consultorias, na verdade, com fotógrafos que eu curto o trabalho, sabe? E muita gente pede isso, tá? Bastante seguidor. Eu tenho um público bem legal de fotógrafos também, que me acompanham, que conversam comigo. Então, muita gente pede isso. Como... Porque, às vezes, a pessoa sabe fotografar, mas tá perdida. Sim. Tá ali, tipo, o que que eu vou fazer? Sim. Eu vou fotografar batizado, vou fotografar família, vou fotografar mulher grávida, vou fotografar criança, sabe? Tipo... O leque é grande, né? O leque é grande, mas é... Se especializar, né? Se especializar em algo, né? Tipo, eu... Sim. O meu público é de ensaios. Aham. Ensaios, eu gosto de fotografar. No caso aí, tu ia ajudar a pessoa a se encontrar, qual que é o... Se encontrar e traçar a estratégia, né? Aham. Sim. Num caminho um pouquinho mais rápido, né? Por quê? Existem inúmeras, inúmeras pessoas. Só que, cara, eu... 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 Quando eu dei o meu pulo, assim, tipo, eu senti que foi o meu start. De, ah, agora... Agora vai, entendeu? Agora, tipo, foi. Então, desde lá, eu comecei a anotar tudo. Eu tenho... Meu Deus, eu dei uma agenda lá. Eu tenho três agendas. Eu sou muito do físico também. Eu tenho a minha agenda de horários, a minha agenda financeira, e a minha agenda de ideias, entendeu? Eu tenho três cadernetas lá que... Aí de ideias mesmo. Cara, se eu penso num negócio aqui, ó... Mas dizem que se tu escreve, tu... É melhor, né? Muito, muito. Ó, eu tenho dois projetos de fotografia pra fazer que estão desenhados, prontinhos. Só botar em prática, entendeu? Mas por quê? Porque um dia eu tive uma ideia, eu olhei um negócio e pensei Cara, isso é massa. Vou anotar, entendeu? Cara, anota. O que a gente não pode fazer é pensar assim Cara, eu não fiz. E outro fez. Cara, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Muito ruim. Eu tenho muitos amigos fotógrafos, mas... Tipo, em todo ramo é assim. Tem os que são, tipo, teus amigão que vão te ajudar e tem os que, infelizmente, não se sentem legal com teu crescimento. Que acham isso errado, que tu não pode crescer. Cara, eu adoro concorrente. Eu adoro meus concorrentes. Eu adoro. E eu adoro que eu cobro mais que eles ainda. Sabe? Eu gosto muito disso. Entendeu? Porque isso é aquela coisa do tal. Não, vou fazer com eu. É mais caro. Eu vou fazer com ele. Entendeu? Tipo, a pior coisa é ter forma de barateiro. Sim. Que era. E isso... E essa coisa... É que tu tem que valorizar o teu trabalho. Entendeu? E essa... Ah, às vezes, tipo assim... Ah, talvez tu não vai ser o mais caro. Às vezes, tu não vai ser o mais barato. Mas, assim... Tu... O que a gente falou. Aí, cara... O que... Eu trabalho... Eu trabalho com informática. Então, assim... Ah, eu vou formatar teu computador. Eu não... A maioria das empresas... Ah, tá aqui o computador do José, do Will, do João, do Pedro. Bota na bancada. Começa a fazer aqui. Daí, dá a volta. Vai fazendo ao mesmo tempo. Eu prefiro sentar. Ah, tô aqui com o notebook do Will. Vou fazer o backup do Will. Vou formatar o notebook do Will. Vou voltar o backup. Vou entregar pra ele. Sim. Pra mim, acaba sendo um... Fazer e terminar. Eu acredito que seja até um pouco... Digamos, que nem tu falou. É o teu método. É o teu método. Funciona? Funciona. É top. Dá-lhe pau. Demora mais? Demora, entende? Cobra o justo. Entende? Às vezes é mais caro, às vezes mais barato que o outro. Beleza? Mas cada um tem um padrão, né? E hoje, o teu... Tu sabe quem que é o teu cliente que tu quer? Tu quer o cliente que pesquisa preço ou não? Não. Eu não quero cliente que pesquisa preço. Não, eu tenho os meus clientes, entendeu? Ótimo. Então, os caras vêm até mim. Mesmo que eu... Ah, é o mesmo preço que uma empresa que tá há 20 anos no mercado. Entende? Uma vez eu sempre falava. Eu tenho que ser o mais barato porque eu não tenho custo disso, disso, disso. Mas, cara, daí eu pensei assim. Eu tenho que valorizar o meu trabalho. Se eu não valorizar, quem vai valorizar? Exatamente. Entende? Então, tipo assim. Ah, eu acho... Acho não. Tipo, ó. O meu serviço é esse, esse, esse. Pra mim, ele vale tanto. É que nem tu falou. Ó, meu ensaio é esse, esse. Tem opções dessas, dessas. Tu dá várias opções. Eu dou um leque de opções, né? É, mas tu sabe o quanto que vale o teu trabalho. Exatamente. Então, tipo assim, tu não vai pegar e, tipo, ah, não. Ah, porque o outro eu vou cobrir o orçamento. Tem que pensar que o cliente precisa de ti, né? E não tudo o cliente. É. Nunca. Um dia uma pessoa me falou bem assim, ó. Isso me marcou bastante. Uma pessoa. Eu fui no estabelecimento dessa pessoa e essa pessoa falou bem assim. Ah, tu cobra 400 pila, 300 pila, um aniversário. Agora quer me cobrar tanto pra fazer um evento? Cara, isso na frente de todo mundo. Daí eu falei bem assim, é, que, tipo, botar preço no trabalho dos outros é muito feio. É muito feio, entendeu? E, tipo, falar que tu cobra muito, cara, é pior ainda, entendeu? Eu tive uma resposta pra essa pessoa, tipo, ela deve ser, puta, até hoje. Tá, mas, tipo, ele quis um evento... Ele me pediu um orçamento pra um evento. Ele me pediu um orçamento pra um evento. É, tipo, um evento de mil pessoas. E eu passei o meu preço. E daí ele veio e falou assim, sim, tu cobra 500 reais pra um aniversário de criança. Na época eu fazia aniversário de criança. 500 reais pra um aniversário de criança e hoje tu quer me cobrar, tipo, 2 mil reais pra fazer um evento? Tá. Eu expliquei pra ele, novamente, e eu falei, fica ao teu critério? Quer fechar ou não? Eu acho que o teu evento é menos que um aniversário de criança, né? Sim, daí ele deu aquela humilhada básica e a minha resposta foi pra ele assim, espero que um dia tu queira me contratar e tu não tenha dinheiro pra me pagar de tão caro que eu vou te cobrar. Tipo, que eu quero estar num nível tão bom e não vai demorar muito, eu falei. Porque se tu seguir essa tua linha de pensamento, tu que tem um negócio, cara... Sim. Eu fiquei muito puto da cara, eu fico puto com isso. Eu fico puto. Hoje em dia, o pessoal, na hora de investir em marketing, o pessoal, tipo assim, segura muito, sabe? Tipo, às vezes o pessoal tem um faturamento altíssimo, mas, meu Deus, pra gastar mil, dois mil, três mil e... Mas acha que daqui a pouco eu vou quebrar isso aqui, deixa eu pegar outro, tá, gente? Cobre no final, então não sei. Não, mas assim, o pessoal, eles acham às vezes que, cara, marketing é uma coisa que tu é obrigado a investir. Alcança tanta gente, né? Daí, tipo assim, pô, o pessoal, que nem o Dente falou ali, ah, é do evento, pelo menos da empresa do cara, o do... Cara, tipo assim, o pessoal que vê essas fotos depois... Sim, sempre. Bom, pô, lembra das fotos do evento do tal, da empresa tal, entendeu? Eles preferem que o aniversário da filha dele seja mais visualizado que o evento do mesmo. É, tipo, um negócio... E assim, né, tipo, eu falei, cara, meu preço que me quer lá é esse preço, entendeu? Porque, além de tudo, se eu vou num evento, cara, dou uma mexida na rede social também. Claro. Tipo, eu tenho um evento essa semana pra fazer, uma pessoa que é, tipo, super cliente minha, vou dar uma mexida na rede social. Óbvio, entendeu? Sim. O meu diferencial é esse. É que nem a hora que sai o vídeo, né? Arrasta pra cima, hein, galera? Exatamente, arrasta pra cima, segue lá. É, liberou já, né? É, tem um arrasta pra cima, é. Tem um arrasta pra cima. 10K, né? Poxa. É legal, eu fiquei bem feliz quando cheguei em 10K, nossa, eu fiquei muito feliz. É a primeira vez que eu arrasta pra cima, se quer me seguir. Ó, e tu perguntou sobre esse senhor, uma coisa que me trouxe muita visibilidade foi quando teve a tragédia aqui, querendo ou não. Tipo, cara, eu me senti na obrigação de mostrar, sabe? Não, tipo, ah, teve gente que me julgou porque tava aparecendo. Cara, mas a maneira que eu sentia que eu podia ajudar era mostrando, entendeu? Sim. Cara, tinha uma seguidora minha lá de Manaus, entendeu? Que pedia pix lá, pedia número de conta e coisa pra ajudar, entendeu? Então, até... Normalmente quem tá julgando tá ali no sofazinho, né? Exatamente, sempre assim. Ah, não peguei, não peguei. É, e cara, foi uma coisa que me tocou tanto, tanto essa coisa da tragédia aqui da região que eu pensei, viu, cara, gente, eu reclamo de chuva pra trabalhar quando tem chuva. Cara, agora tu imagina, tipo, cara, eu não tenho moral pra reclamar de alguma coisa. Sim, mas é? Eu vi hoje à tarde os stories, né? Ah, sim, é muito forte. É muito, tem bastante, né? Mas eu queria mostrar a publicação aqui, cara, tipo, chegou no alcance muito bom, sabe? Tipo, muita gente viu. É, aquela vez, até o que, na minha opinião, pô, foi legal porque, assim, além do que não, a pegada foi informativa, entendeu? Tava levando a informação do que tava acontecendo. E ainda tu deu o teu olhar, o teu, aí tu jogou o efeito, falei, né? Tu jogou o efeito do teu olhar de cara. Nas fotos, né? Eu coloquei muito o meu, muito o meu, a coisa de como eu, eu sempre coloco isso nas minhas fotos. Sentimento, né? É, e também, assim, eu sempre penso que quando eu tô com o meu olho dentro da câmera, cara, eu me desligo, cara, eu juro por Deus, eu coloquei o olho aqui, por isso que eu não compro, tem umas câmeras agora que tu só fica olhando no visor, cara, porque quando eu coloco o olho aqui dentro, cara, eu me desligo aqui, parece que não tem mais nada, só tem o que eu enxergo ali, entendeu? E eu gosto muito de trazer o mundo através da maneira que eu vejo. Então, isso é muito importante pra mim. Nunca mais vou achar, né? Não, quando o cara quer... Não, agora eu vou... Olha só, é... Quando eu fiz essas fotos, saca as fotos, tipo, foi a minha com maior alcance, alcançou 14.300 e poucas contas, né? 2.270 curtidas, 690 enviados dessas fotos que eu fiz de presente de retura, tipo, do terceiro dia, essa foto aqui é... Cara, eu rendi meu amigo, cara. Mas essa aqui, ó, também pra mim é... Tipo, cara, a gente tava perto do Natal, né, cara? Sim. Eles lavando com lava-jato, pinheiro, é uma foto que me tocou muito. Tipo, cara, eles podiam... Não precisava estar lavando pinheiro, entendeu? Eles podiam estar lavando outra coisa, mas tipo, cara, vamos fazer um Natal, entendeu? Sim. Isso é o que trouxe, assim. E muita gente querendo ajudar, né? Sim, é verdade. Isso me tocou bastante e veio, assim, cara, pessoal bem solidário, né? É, Getúlio e região até, né? Sempre foram bem... Muito, é, bem bonito nessas coisas. Foi tu e a mãe, né, aquela vez foram... A Mayara e a Bianca também, é. Fizeram esse negócio pra... Esse material, é. Pra divulgar, né? Pô, e se não fosse isso, cara... Porque veio muita doação em cima disso ali, né? Sim, bastante, bastante gente. Até o meu consultor, cara, que é um cara de brusque, assim, ele fez uma movimentação bem legal. Nossa, tipo, nossa, estourou, assim, muita gente ajudando. Nossa, cara, o pessoal mandava, assim, mensagem. Nossa, a gente tá saindo aqui de brusque com caminhão, porque a gente viu não sei no quê, no stories de não sei quem. Cara, meu Deus, que loucura, entendeu? Tipo, tanto que teve doação que não... Sim, é. Que sobrou, entendeu? Sobrou, né? Então, pra ver como a internet tem um alcance longe, né? E como tem bastante gente legal, né? Só que precisa ser alcançada. Exatamente. Então, essa é a função, né? Tipo, quer julgar, julga. Mas faça alguma coisa também, né? Eu não ligo muito pro julgamento, não. Não sei o que vai ter, né? Não vai ter... Tipo, não me abala, sabe? Pra mim é, falou, tchau, beleza. Não tem como agradar pra todo mundo. Essa pegada, assim... Deixa eu achar as perguntas aqui. Me fugiu as perguntas. Meu, o que que eles perguntaram pra mim? Deixa eu achar, acho que tem que acessar. Vamos fazer uma música aí, um somzinho nóis. É. Mas, cara, eu amo muito o que eu faço. Isso é muito importante, tá? Sabe o que que é... Tipo, acordo todo dia e eu penso... Ai, cara, quem que eu vou fotografar hoje? Que legal, sabe? Porque as pessoas vêm numa expectativa muito massa, sabe? Muito massa. Mas tu percebe, cara, quando a pessoa tem sucesso, tipo, aí tu vê... Tu conhece o trabalho, tipo, que nem eu conheço o teu trabalho. Cara, tu vê que a pessoa vive isso. E tem paixão nisso, sabe? Eu vivo muito isso. Tanto que eu trabalho sábado e domingo. Eu vivo muito isso. Eu penso... Eu penso todo mês, quando começa o mês, faço planejamento. Eu penso assim, ai, esse mês agora eu vou pegar três domingos de folga e trabalhar um, né? Só. Pergunta, a gente quer ver lá. Eu tô trabalhando todos os domingos, sabe? Porque é muito massa. Pensa só. Tipo... Vou dar um exemplo de sábado. Sábado, cara, eu fiz um ensaio massa de um casal e... Cara, finalizamos no pôr do sol. Os três sentadinhos ali, curtindo aquele pôr do sol. Muito massa, entendeu? Tem gente que eu faço o ensaio que senta assim e fala Meu Deus, eu nunca parei pra olhar o pôr do sol. Pensa só, cara. Que coisa massa, que energia legal. Então isso é bem gratificante, sabe? Ver que o outro curtiu muito o momento e a vibe toda. Tu tens algumas perguntas aí? Porque problemas técnicos, essas perguntas sumiram daqui. Eu sei que tinha uma importante, que era do nosso apoiador aí do Acione Francis, do Ike Fome, que tá representando a região aqui de Getúlio e Ibirama, né? Ele mandou ali... Até eu comentei no início do... Antes, quando a gente tava batendo um papo ali, tu lembra da... O que precisa pra alguém que quer começar, né? Fotografar. É. Tu queres que eu responda essa? Pode responder já. A gente vai fazer um negócio meio dinâmico aqui. O que precisa pra... Cara, a primeira coisa é gostar, né? Não adianta tu fazer e não gostar. É que nem matemática. Porque não é fácil pegar e fotografar, pegar a câmera. Porque, tipo, tu virou um pouquinho, a luz mudou. Tu virou um pouquinho, a luz mudou. Então a primeira coisa é tu gostar, se identificar com isso, né? E saber o que que tu vai fotografar. Entendeu? Tipo, eu amo fotografar pessoas. Se tu me botar pra fotografar um passarinho, eu já... Deus que me livre, sai correndo. Porque eu gosto do feedback. Sim. Sabe? Então, é preciso gostar do que faz, Saber o que que é fotografar. É que nem fazer comida. Eu quero começar a fazer comida o que que precisa. Tu precisa saber o que que tu quer. Sim. Entendeu? Saber o que é fotografar. Equipamento. Cara, equipamento é uma questão tão pequena, assim, que, tipo, eu comecei com uma câmera, tipo, muito baratinha. Entendeu? Muito baratinha. E ela me ajudou a chegar onde eu tô aqui. Sim. Então, muito olho. Treinar o olhar. Treinar a composição, sabe? Quem quer começar, é isso. Tem que ter um olhar clínico legal. E o resto é estudar e brilhar. Que funciona. Show de bola. Isso aí, hein? Tem que... Não é uma coisa, tipo, Ah, eu vou pegar uma câmera, vou começar a fotografar, vou fazer dinheiro. Cara, é treino. Sim. É treino. Tu tem que ficar bom. Tu não pode pensar no dinheiro, né? Exatamente, exatamente. O dinheiro é consequência, assim. Exatamente. É um bom trabalho. E gostar do que faz, né? Aham. E fotografar amigo, começar com a tua rede ali, no teu ciclo. E se não sabe o que quer ainda, começa a fotografar, começa com pessoas. Cara, aí, né? Só como fotografar animais ou plantas. E assim, ó, não é trabalhar por amor, né? Ninguém trabalha por amor. Eu trabalho por dinheiro com amor. Sempre falo isso. Trabalhar por amor não funciona. Não, não. Tem que trabalhar por dinheiro com amor. Então, tem que pensar no dinheiro também. Sim, tem que fazer o que tu gosta, né? Exatamente. Mas tu tem que saber querer lucrar. Tem que saber o teu valor, né? E vai te manter, né? É. E quando isso se trata de um negócio, tu tem que entender que tu tá trabalhando pra uma pessoa. Sim. Entendeu? Vamos supor, hoje eu tenho um gosto, mas o meu cliente tem outro. Entendeu? Se o cliente quer aquilo ali, com certeza nós vamos fazer aquilo ali. Eu tô fotografando pra ti. Entendeu? A partir do momento que tu enxerga isso, que não é teu, que não é tu que tá consumindo isso, é o outro. Cara, daí vai. Daí tu começa a ganhar dinheiro. Entendeu? Tirar o pedido da pessoa e vamos fotografar assim. Vamos fazer isso desse jeito. Sim. É desse jeito. Entendeu? Isso é muito importante também. É tu dar o toque. Ah, eu acho que talvez assim ficaria melhor, mas se a pessoa que é... Eu falo muito. Se for uma coisa bem desconexa da minha realidade, eu falo na lata. Eu falo na lata. Porque eu quero que seja uma experiência massa. Eu quero que tu olhe essas fotos daqui a 10 anos e seja... Cara, sou eu. Tô linda. Então não é só essa questão de... Ai, eu gosto assim. Tem que ter uma autoridade pra falar o porquê, né? Sim, sim. Experiência e tudo mais. É que nem formatar um computador pela metade. Não dá, né? Não tem como, né? Outro faz, outro não faz, né? Tipo, tem um jeito, né? Aí os caras que... Ah, eu quero um negócio assim. Às vezes, se eu vejo que não é o do... Não é o que a minha tela fica de cabeça pra baixo. Cara, eu não consigo fazer, sabe? Eu acho que não é muito o meu perfil de trabalho, né? Tipo, dá pra fazer. Mas por quê? Que a gente vai fazer isso? Tu é louco? Entendeu? Pode, né, Edu? Tem que ter uma autoridade de falar... Não, é assim, assim, assado. Eu sofro muito isso com... Eu até falo abertamente isso, porque eu falo muito pra... Nos meus stories disso, da gestante. A gestante que quer fotografar com aqueles vestidos que voam, aí é fada, libélula, aí borboleta, tá aquela coisa voando, sabe? Eu não faço. Eu não faço. É o tipo de cliente que eu demiti de mim. Por quê? Porque eu quero cliente que queira fazer uma foto e se ver de uma maneira depois assim... Cara, olha que legal isso aqui. Com as minhas coisas... Com as roupas dela, com as coisas dela, porque isso traz a temporalidade e exclusividade. Sabe? Traz essa questão de... Tipo, cara, isso aqui é meu. Sabe? Traz uma verdade muito grande. Sim, sim. Entendeu? Por isso que eu não curto muito cenário, essas coisas assim, tipo... Muito montado, né? A vestimenta, muito montada. Muito forçado, sim. Igual a tua mulher fez a tua, a fulana, a ciclana, a dona Maria, a dona Júlia, entendeu? Todo mundo fez... Dona Júlia, né? Da onde que eu tirei a dona Júlia? Dona Raide. Tua mãe me conhece, viu? Que engraçado. É verdade. Meu Deus, mas eu não... Eu acho que eles estudaram junto no... Pode ser, é. Eu acho. É, não sei de onde é que ela... Depois tu pergunta pra ela, porque eu também não lembrei. Eu fui só educado. Ele falou, eu não lembro, sim. Mas é que daí, meu... Eu ia ficar até agora. Entra aí, entra aí. Eu ia estar até agora discutindo ali com ela, né? Ah, verdade, sabe? Eu tenho que concordar. Tu fez mais alguma pergunta ali no teu? Que aqui no meu deu... Meu, as da Maiara foi, né? Ih, ela é uma batagem. Eu vou mandar para a Maiara. Mandar mensagem. Com que idade que eu comecei profissionalmente? Profissionalmente, eu digo que... Quando eu comecei a viver disso... Cara, eu comecei a viver disso... Único e exclusivamente, ganhar dinheiro... Há dois anos. Dois anos. Fotografo, assim, quatro. Quatro anos, mas há dois anos... Eu comecei a viver disso e encarar isso como negócio. Tem mais alguma... Enquanto antes o cara encara como negócio... Antes ele começa a ter resultado, né? Uma menina mandou assim... Eu lembro dessa tua vibe boa nos bombeiros... Que eu fui bombeiro. E o que me motiva a ser assim... Cara, eu sou uma pessoa muito para frente, sabe? Eu não gosto de estar com pessoas que me puxam para baixo... Que pensam negativo... E eu sou muito para frente. Eu gosto muito de... De felicidade. Eu sou muito feliz, cara. Eu sou extremamente feliz. E não fecha, né? Quando uma pessoa não é diferente da outra, automaticamente... Então isso me... O que me motiva a ser assim... Eu acho que são as pessoas que estão ao meu redor, sabe? Eu gosto de gente para frente, que pensa igual eu. Eu não gosto de gente que puxa para trás, que é indecisa. Eu não tenho amigo indeciso, cara. Sabe? Tem alguns indecisos, aqueles... Mas... Mas tem que ser realista, né? Mas não pode puxar para trás, né? Não pode gente indecisa que fica em cima do muro. Ai, será que eu vou ou não vou? Vai, cara. Vai. Vai ver o que é do outro lado. Por que não? Abre o estúdio em vez de fazer uma casa. Foi o que eu fiz. Sim. Entendeu? Então... Isso é uma coisa que me motiva. Vamos ver se tem mais umas perguntinhas aqui. Segunda-feira pesada, porque eu botei o carro. Na servida, Will. Quero mais alguma coisa. Todo serviço. Obrigado. Mandou para mais, irmão? Mandei, calma. Gente, quer que a Maiara vai fazer uma live comigo? Não, ela mandou perguntas e sumiu as perguntas dela. Sumiu. Ah, eu acho que tu excluiu o story, né? Essa gente ficava nos arquivados. Mas tu excluiu o story? Ah, então não vai mais aparecer. Meu Deus, mas tu também, né? Cabeçudo. Ai, comecei agora nessa área de blogueiros. O que eu mais gosto de fotografar? O que eu mais gosto de fotografar são pessoas, em geral. Mas eu gosto... O meu negócio mais é com mulher. Eu gosto de fotografar mulher. Adoro. Ah, mas... Até uma pergunta. Homem não é muito chegada, né? Tem bastante... Tem muita gente que vem pedir orçamento. Mas eu acho que como eu não comunico isso... Meu saco, agora deu vontade de não ouvir. Pegava pra gente. Desgraçado. Como eu não comunico essa parte de fotografia masculina, eu acho que não... Tipo, eu não divulgo essa coisa, eu acho que acaba que não vem muito, não. E o homem é uma pessoa que é extremamente envergonhada, né? Com isso. Mas eu quero tomar bem no bico mesmo, assim. Já faz um... Pode ser, ó. Tamo que nem boteco aqui, nego. Olha só. Só sucesso. Coca-Cola. Meu Deus, eu vou tomar umas cinco coca hoje, tá? Faz bem, né? Por isso que a gente tá magrinho. Então, essa coisa do homem... O homem não... O homem não tem esse negócio ainda pra fazer um ensaio mesmo, assim. Mas, por favor, homens que queiram fazer ensaios, me procurem. Eu sempre quis fazer um book. Eu já falei pra ti? Embora eu estiver magro. Tua oportunidade. Essa é uma coisa que eu escuto muito. É. Quando eu... Ai, eu vou emagrecer uns 10 quilos, vou falar contigo. Cara, ninguém emagrece 10 quilos. Não, vamos fazer agora, entendeu? Ah, não. Isso aí foi um sucesso, né? Entendeu? Tipo, não, não, não. Mas eu tô falando, tipo, da mulher. Vem muito disso. Ah, tá. Mulheres. Ai, eu tenho... Quanto que é o ensaio? E o... Ai, é tanto, não sei o quê. Foi. Ai, eu vou emagrecer uns 10 quilos, eu venho contigo. Não, tu não vai emagrecer 10 quilos. Vai dar um ano, tu vai falar comigo de novo e... Mas daí vai ser 12. Entendeu? Vai ser 12, porque tem que fazer agora. O momento é agora. O momento de mostrar é o hoje. O que a gente precisa mostrar é agora, sabe? Então, é a dica que eu tenho pras meninas que estão assistindo. Não importa, vocês têm que... Cara, não pode deixar pra amanhã. Não pode deixar pra amanhã. Não pode... A vida a gente deixa pra amanhã e... Vai. E só vai. E só pior, é só água abaixo, tá? Sim, sim. Tu mandou um atos pra amanhã, né? Mandei, né? Mas... Nossa, mas é gelado, né? Isso aqui. É, aquele geladeiro é uma frouxa. Amanhã tá online aqui. Tá ali, tá online. Tá no... No Instagram. Ainda falou esses amadores, eu nem vou dar mais... Eles esperam de mandar pra mim as perguntas que eu vou fazer. Ela não deve lembrar mais as perguntas, né? Lembra, lembra. Lembra, lembra sim. Eu adoro... Eu vou mandar no meu WhatsApp. Eu já mandei pra ela ali. Oi, Maiara, qual que é a pergunta? Porque é pesadona as perguntas? Não, que é pesadona aí. Tu tem que dar na minha mão que eu vou ler. Não, ela vai te mandar ali. Ela vai mandar? Ela vai mandar ali, certo. Tô nervoso, né? Não, eu sou... Tô nervoso, tô nervoso. Hoje, hoje, há 11.700 seguidores eu tenho. Mas eu faço toda... Todo santo bimestre eu faço um sorteio, né? Isso ajuda muito. Tipo, o meu último, que eu fiz agora de lançamento do estúdio, deu 1.750 curtidas, com 15.276 comentários. E, assim, né? É como eu falo... Às vezes vem, tipo, empresa pedir... Ah, Will, vamos fazer uma ação, não sei o quê. Eu cobro, cara. Eu cobro porque... Cara, o meu número tá aqui, ó. Eu abro aqui, eu mando o print do Insight mesmo, pra ver. De stories, vamos supor... Ó, hoje eu vou ser bem sério. Hoje o meu stories tá horrível. 1.330. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Minha média é 3.000, 3.100 de gente vendo. 1.300 assistiu o vídeo, né? 1.330 é pouco. É muito pouco. É horrível. Há 12 horas atrás, tá? Vai aumentar ali 500 visualizações, entendeu? Mas tudo depende do que? Do algoritmo do Instagram. O que que ele tá entregando, o que que não tá. Às vezes tu pega a Hot Stores e é só patrocinado. Porque o Instagram quer dinheiro, né? Patrocinou uma vez, foi. Graças a Deus, eu nunca patrocinei. Patrocinou uma vez e o... Galera do comércio aí, se não patrocina, não vende, né? Não vende. Se tu não injeta dinheiro, não vende. Então é difícil, a Maiara nada, né? Não. Ela respondeu, dá tempo. Dá tempo. Mas tu abriu a caixinha de novo, não? Não, não. Ela manda no Instagram. Não, é os três mais importantes. As outras eram da menininha lá. De quanto eu tinha de altura? Quanto que eu tenho de altura? 1,92. 1,92. Quantos metros? Ainda bem que não é o peso, né, cara? Porque senão a gente me quebra aqui no meio todo. Eu também. O peso é uma coisa que... Meu Deus. É mais confidencial, né? É mais confidencial. Começou, né? É o teu ou é o meu? Não, é o teu. Ah. Cara, isso aqui, ó, é... O Fred, quando você tava paradônica... Tem que pedir pra falar do centro nela, te dar uns... Acho que a TV, só dar um papo é melhor. É, tipo, botar um bombril. Eu acho que é aqui nesse conector aqui, ó. Eu quero que não. Agora eu conecto no meu conversa também, sabe? Ninguém mais se entende. Cara, parece que a gente tá em outro mundo falando sem fone. Não tira e você vai dar um estourão. Não, por quê? Não, eu não sei. Ah, mas... Também, né? Agora não é o meu. Claro que é. É o teu! Tens coragem, né? Não quero falar, mas o Zan... Foi eu preocupado sem meu. Tá se afogando na xícara de água. Tomar água em caneca é foda, né, cara? É que eu boto vodica, né? Água em caneca não é fácil. Vamos lá, então, as perguntas da Mayora Queiroz. Agora é braba, porque ela é criativa demais. A Mayora, né? Primeira pergunta. Qual foi o momento da virada? Da virada? O momento da virada eu sei direitinho. Ah, foi em dezembro, né? Dia 31. Dia 31 de dezembro, meia-noite. Não, o momento da virada da minha carreira foi quando eu entendi que eu precisava de um local pra gerar desejo. Vamos supor. Quando eu entendi que a galera gosta de alguma coisa. Todo mundo gosta... A massa gosta de alguma coisa. Pôr do sol. Foi o que eu coloquei. Eu vou colocar pôr do sol nas minhas fotografias. Levei todo mundo pro mesmo lugar. Começou um negócio frenético. Will, quero fotografar aí com esse pôr do sol que lindo e não sei o que. Tô apaixonada. Will, quero fazer um ensaio que nem a da fulana. Will, meu Deus, que lindo o ensaio da Neide. Will, meu Deus, que lindo. E assim, eu quero fazer igual. Como é que funciona pra... Cara, isso aí, ó, foi. Pra mim. E o momento da virada foi quando eu peguei o meu celular, abri a câmera e comecei a mostrar o meu diferencial, que é o quê? A direção, entendeu? Vamos lá, vamos fotografar aqui, ó. Porque as pessoas acham que vai fotografar e ali, o que eu tenho que fazer? Onde é que eu ponho a mão? Cara, esse é meu diferencial. Pego o celular, filme e falo. É... Mãozinha aqui no cabelo, sorrisinho ali, entendeu? Sim, eu vi. Eu também acompanhei. Isso foi o que as pessoas queriam consumir. Ah, sim. Queriam consumir. Porque ela vê essa coisa de ser modelo, entendeu? Porque é uma coisa que a mulher adora. Aham. Tipo, ver a outra sendo fotografada. Ali foi, tipo, comecei a crescer. Comecei a crescer de um tipo que eu tava fazendo 35 ensaios por mês. Pouco? 35 ensaios. Daí o que que aconteceu? Eu tive que procurar um profissional pra... O que que eu vou fazer? Eu vou subir meu preço? Vou... Cara, eu tô trabalhando demais? Eu vou ficar maluco, entendeu? Sim, é sim. Tá louco? Preciso cobrar mais? Preciso fazer o quê? A demanda tá vindo. Entendeu? Então, acabou que ali, ali, quando eu vi que tava todo mundo querendo, quando eu gerei desejo, criei desejo em determinado local e no que eu faço, casei isso aí. Tchau, nego. Aqui, ó. Foguete pra cima. Let's go. Tá bizarro, né? Eu acompanhei o que ele falou ali, né? Isso tem um suporte em cima da câmera mesmo? Ou como é que... O meu amigo é a mão aqui e a câmera aqui. Ah, não. Claro que é. Claro que é. Porra, Fih. Eu já pensei, ah, deve ter um suporte assim em cima da... É. É a mão aqui, ó, e a câmera aqui, ó. Tchau, 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 tchau. Só que tu tem que pensar assim. Vocês veem o quê? Vocês veem em um minuto, 45 segundos, o ensaio dura uma hora e meia. Eu não mostro o pulo do gato, né? O pulo do gato, aqueles que falam daí, né? Fotógrafos. Não, mas eu chego com o meu cliente, eu tenho 13 perguntas na minha cabeça. Que pra todo cliente eu faço. Eles nem percebem. Mas eu pergunto como que tu me achou. Como que tu... Porque aí eu vou fazendo minhas métricas, né? Sim, sim. Com o meu cliente, com aquela... Como que tu me encontrou. Tu assiste... Tu assiste meus stories. Às vezes eles... Eu nem preciso nem perguntar. Às vezes eu falo... Ah... O que que tu achou do meu PDF? Ah, tu leu o meu orçamento? Como é que é? Entendeu? Inúmeras coisas. Eu tenho 13 perguntas que eu faço. 13 é um número... Puta, puta, né? Então vamos botar ali que são 14. Não, são 13 perguntas. Ô, companheiro. Tá louco, gente. O pessoal aí mata a gente, tá? Os Lula livre. Meu Deus. Corta. Ô, a... Então eu tenho 13 perguntas que eu faço. Doze mais uma, né? Doze mais uma pergunta. Doze perguntas e depois mais uma. O extra, o bônus, né? O bônus. Pra fechar, né? Que eu faço o que faz toda a diferença pra mim. Pra eu medir o... O... O tudo, né? O todo. O ensaio. Como que o meu cliente chega. Quanto tempo o meu cliente... É... Me acompanha até fechar o ensaio. Entendeu? Daí eu crio esse ticket médio. Vamos botar assim. Tipo, isso é muito importante. Tu saber. Sim. Por que que ele tá ali. Como que ele chegou. É... E... E o que que foi... Essencial pra ele fechar. Entendeu? Uhum. Porque assim como tem gente que consome muito fácil. Que compra do impulso. Tem gente que consome bem... Bem mais difícil, né? Sim. Que tipo que... O cara precisa ter muita certeza. Ai, acho que é isso aí. Acho que eu vou fazer. Não sei, sabe? Sim. É, tu tem que dar certeza também. Esse é o momento da virada. Tudo isso eu comecei a aprender com o momento da virada também. A partir do momento que eu soube que eu ia ganhar dinheiro, eu precisei traçar uma estratégia sobre isso, né? Sim, com certeza. Porque a intenção é crescer, né? Uhum. Crescer e um dia vender isso, né? Então tá tudo anotadinho, nego. Acho 13 perguntas. Vamos lá aí. Então a próxima pergunta da Mayara, a segunda pergunta... Meu, tem quantas dessas? São duas. São 46. Essa aí já dá pra... Como a gente tá nos finalmentes, né? E quais os planos para o futuro? Os planos para o futuro? Com certeza, com toda certeza, é... Cancun, né? Cancun, é. Semana que vem. Eu tô pedindo. Os planos para o futuro, com certeza, são vender a trajetória até lá, entendeu? A minha ideia é fotografar até os 45 anos. Trabalho, eu tenho 18 anos pela frente. Depois a ideia é vender, tipo, fotografar, eu digo, é... Depois vamos fazer um ensaio por mês, uma coisinha assim, tipo, de pessoas um pouquinho mais influentes e tudo mais. E vender essa ideia de como que eu cheguei até lá. Ah, então, tudo isso é... É um... É o caminho, né? Ah, a trajetória é um caminho longo ainda, né? Entendeu? É um caminho longo. Eu não tô nem na metade ainda. Sim. Então, a ideia é vender. Ah, tipo, eu construí meu estúdio. Meu estúdio é provisório. Eu quero ficar quatro anos nesse estúdio. Depois eu preciso aumentar. Entendeu? Porque isso ali é extremamente provisório. Por quê? Por que que eu fiz um estúdio? Uma, porque eu preciso aumentar o meu fluxo um pouquinho, porque como eu não tenho dois porto-sol no dia, então eu faço um no estúdio antes e um depois. Sim. Um depois. Conversa em si que eu preciso voltar. Nada. Aliás, é tudo livre aqui. Falta um... Lula livre, né? No Ivo Shaw, né? Aham, aqui, ó. As paredes de ouro. Meu Deus, que é isso. O Will, ele não conhece o Ivo Shaw. Essa semana ele veio aqui, ele usou no lar e comeu um pastela no Shaw. Aham, tu conhece bem o Shaw, né? Que papo, né? Mentira. Eu confundindo com o Ivo Adami antes, né? Meu Deus, né? Ibirama conhece bem, meu Deus do céu. Não, Ibirama. Ô, quem convidou o Will? Quem convidou o Will? Ô, esqueci, cara. O Ivo Shaw me tirou toda a atenção. A gente entende, né? É uma peça rara da cidade, né? Então, voltando ao assunto de como eu me vejo no futuro, Eu me vejo Vendendo e bem reconhecido, entendeu? Sim. Hoje, cara, às vezes eu encontro alguém na rua, as pessoas falam Ai, eu te sigo no stories com tanta vergonha E eu vejo teus stories, ai, meu Deus, soltou a fã, meu Deus Ah, que legal, como é que é teu nome? Ai, tá, que legal, entendeu? Tipo, é muito legal isso, mas eu fico com vergonha, sabe? Então eu penso Cara, dá pra chegar muito mais, né? Dá pra chegar muito mais longe. Tipo, esse dia em Rio do Sul, eu tava andando com uma amiga minha Um cara passando, olhando assim, então é um fotógrafo, né? Daí eu falei, sou um fotógrafo, ei, beleza Entendeu? Isso é muito legal Nossa, né? Entendeu? Mas... É ser reconhecido, né? Pelo trabalho, né? A minha ideia, então, é atrair um público Dei fotógrafos, né? Dei fotógrafos E consegui vender Talvez até lá eu já mudei de ideia Mas a minha ideia é realmente Vendendo o meu conhecimento Vender o pulo do gato Vender o conhecimento Abrir turma De tentar trazer gente de fora Coach da fotografia É Não, eu quero realmente Eu não curto mais essa vibe de coach Assim, eu gosto de Cara, prática Sim Prática é o que ensina Sim Eu vou te dar um exemplo Eu, quando eu A minha primeira câmera A minha Canon T5 É uma câmera de entrada Pra fotografia Sim Quando eu pude comprar Tem dois passos Tem a cropada Que é um sensor pequeno E a full frame Que é tipo, meu Sonho de todo fotógrafo Quando eu consegui comprar A minha primeira full frame Que eu comprei em dez vezes Parcelado Aquela minha T5 Ficou, sobrou, né Então o que eu fiz Eu fiz um sorteio no Instagram Eu sortei a minha câmera T5 E um curso E uma menina aqui De Getúlio ganhou A Elô Correia Ela é uma menina Que ela Cara Ela tá um ano aí Ela conseguiu comprar A primeira full frame dela já Tipo, uma câmera Quase seis mil Entendeu Tipo, então Olha só que massa Isso pra mim Foi tão gratificante Ensinar e ver o crescimento dela Tipo, às vezes ela vem Me pedir umas coisas Umas dicas É muito massa Entendeu Eu fiz até um ensaio dela Esses dias E cara Isso é gratificante Ensinar é gratificante Passar o conhecimento É gratificante E tu ter isso dentro de você Cara Isso é muito Grande Sabe É uma coisa muito grande É E não é todo mundo Que quer mostrar isso Quer ensinar isso E eu tenho uma coisa Dentro de mim Porque eu tive muita gente Que me ajudou Entendeu Eu tive gente Que meu Me socorreu assim Em horas Porque fotografia é perrengue Fotografia é perrengue É cartão que não vai É bateria que não funciona Na hora De foto E geralmente isso acontece Quando batizado Quando tá jogando água Na cabeça da criança Na hora do beijo Do noivo e da noiva Sabe Bem lá no começo Imagina tu ferrar Com um momento desse Entendeu Então Cara É vivendo e aprendendo Tem uns macetinhos Assim no meio Que tu Cara é tão fácil Entendeu Sim Mas a Tipo a mídia As coisas complicam tanto Que o conhecimento Tem que chegar através De uma pessoa Sabe E eu acho muito legal Tipo ensinar isso É que nem Tu vir aqui em montar Se tu ir pelo Pelo manual e coisa Tu fica horas aqui Mas se alguém vir e falar Não tem que botar Isso aqui Ali ali Tchau Tu monta Entendeu Claro Então Essa é a função Acho que da pessoa Que sabe né Mostrar Já fez Tipo ensinar Entenderam alguma coisa Tudo Não Com certeza Aquele arrotão Era mentira Então é isso aí né A gente vai agradecer Mais uma vez Will pela presença Ter esse tempo Pra gente Se quer deixar uma mensagem Pro pessoal de casa Nossa mensagem Gente É Tipo assim Uma inspiração Então eu acho Que vocês tem que fazer Um ensaio Não A minha A minha mensagem Que eu tenho hoje É pra quem Tem medo Sabe Tem muita gente Que tem medo De começar Alguma coisa Cara Não tenha medo De começar Alguma coisa Tenha medo Do teu pensamento Lá na frente De tipo Cara Por que que eu não fiz Entendeu Isso é a pior coisa E acontece Tu imagina assim Tu compartilhar Isso numa mesa Que frustrante Que é Tipo eu tenho uma ideia Compartilhar Aqui é meu Tô com medo de fazer Um fulano faz Entendeu Cara Isso dói Eu já passei por isso Eu já passei por isso Por que que eu não fiz Por que que eu não fiz antes Eu já dei ideia pra alguém Cara Tua ideia Tu tem que colocar em prática Não funcionou Tenta de novo Entendeu O que não pode É tu Tipo Não fazer Entendeu Então É Isso que eu penso muito Pra minha carreira Sabe Eu Eu Queria construir uma casa Vou te falar Eu queria morar sozinho Eu moro com meus pais hoje Mas cara Botei cento e poucos mil Num estúdio Entendeu É uma casa Entendeu Então Cara Ninguém tem um estúdio aqui Hoje assim Que nem eu tenho Então É arriscado Porque é caro Mantém Tudo Tudo é caro Equipamento é caro Só que Cara E se eu não fizesse E se o meu concorrente Fizesse depois E eu ficasse ali Meu Deus que idiota Por que que eu não fiz Cara O que a gente não pode É se arrepender de não ter feito Sabe Se arrepender de ter feito Ainda foi Porque daí tu soube A experiência que não teve Sim Mas tudo é experiência Mas de não ter feito É muito ruim E de outro fazer na tua frente Então Eu acho que é não Não andar pra trás A gente tem que sempre Pensar pra frente E fazer Acreditar na nossa Na ideia Cara Que estar aqui dentro Sim Tá por algum motivo Sim Tu criou por algum motivo Então Faz que funciona É isso aí então É isso aí Will Inspector Mentira Eu sou péssimo Pra essas coisas Eu não sei Da lição de moral Fechou Agradecer o pessoal Que assistiu ali Deixe seu like Se inscreva E me sigam Me sigam no Instagram Sim Siga A gente Eu Xande E o Will Vamos bater 20 mil No Instagram Dá pra deixar Um cupom de desconto Pra quem assiste Pra fazer o ensaio Ou não Vamos fazer Então olha só Quem assistiu Falar que viu aqui Ganha 20% de desconto Olha ali Que oportunidade Qualquer ensaio Oportunidade Talvez Então tá O pessoal Ficou ligado aí Já procura o Instagram Do Will ali Mulherada que tá interessada Fazer o ensaio Homem também É o momento Eu acho que o Xande Quer fazer o ensaio Ele quer Ele gosta Fazendo academia Só deixa passar os rostos dele Que ele fez as ventosas Ele vai querer fazer o ensaio Debrou em cima dele E machuca demais Ali Judei Do rapaz aí É o primeiro que fala Que deu o que fala agora então Não É o Não é o primeiro que fala Todo mundo que Tá sentindo uma oportunidade aí né E eu sou O desconto é um presente Pra você se dar um presente né Eu digo assim É legal É massa Pra se permitir fazer isso Permitir ser a melhor versão Com certeza Sempre né Isso aí É isso aí gente Valeu Ficamos por aqui né Fiquem ligados Nas nossas redes sociais Na rede do Will aí também Aproveitem o O desconto ele tá dentro aí Pro pessoal aí que tá Acompanhando o canal ali né E deixe seu like Como Compartilhe com Quem você achar que Merece estar assistindo E vai ser de Grande ajuda pra gente também Valeu pessoal Até mais Tchau Valeu Este podcast foi editado por Panda Podcasts e Multimídia Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON